Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio, mostrando para vocês aqui um pouco do Porto das Barcas em base nesse aumento do nível, que agora deu uma baixada no nível mas aí a possibilidade das embarcações para fazer o passeio no Delta eles estão saindo aqui do Porto das Barcas, isso é interessante como as vezes quando o nível dá baixo, só é possível lá no Porto dos Tatus então aqui mostrando para vocês um pouco de um dos cartões postais de nossa cidade de Parnaíba que é o Porto das Barcas, um local que antigamente era o Porto daqui da cidade de Parnaíba um local tradicional da história de nossa cidade de Parnaíba estamos aqui passando pela ponte Simplício Dias essa ponte ela liga ao outro bairro, que é a Ilha Grande de Santo Isabel e também a cidade de Ilha Grande, que é onde vai ter o acesso à Pedra do Sal estamos em construção de uma nova ponte ali na Avenida Chaves Rodrigues que o canal está acompanhando semanalmente a evolução das obras mas mostrando aqui para vocês aqui que vai ter um outro acesso essa ponte Simplício Dias teve uma reforma há uns dois anos atrás, se não me engano então deu uma melhorada no aspecto de segurança e aqui mostrando para vocês toda essa visão aqui eu estou fazendo vídeos também, melhorei agora também quem está acompanhando o meu canal, está observando que estou lançando rios no meu canal no Instagram e também aqui também no canal aqui da PHB Zones e mostrando alguns vídeos já que vai ser uns pontos de imagens que vai estar no canal né então eu estou fazendo vídeos curtos de até um minuto né e para o canal como também já fazendo também imagens com uma duração maior um aspecto mais narrativo né mostrando para vocês aqui isso aqui teve uma história muito grande né alguns pontos estão em reforma, outros estão abandonados mas mostrando aqui para vocês toda aquela então a extensão dessa ponte né mostrando aqui para vocês aqui ó tá então peço que se está gostando do canal chegou agora se inscreve no canal não custa nada deixa seu like pessoal parou o vídeo dá o like aí tá para mim para o canal melhor dizendo seja parte da família PHB Zones nosso canal está crescendo cada vez mais você que faz parte da família PHB Zones agradeço de montão tá a gente vai ver se a gente consegue chegar a um pouco mais até o final do ano né a gente já está com uma meta já de mais de 10 mil inscritos no canal mas vamos tentar evoluir esse canal muita gente assiste o vídeo mas não se inscreve tá então dê essa força aí para a gente tá se inscreve nesse canal que ajuda bastante o nosso canal a crescer também tem a chave Pix caso você também tenha interesse em contribuir com qualquer valor a chave Pix está aí para você contribuir tá certo então a gente vai ficando por aqui vou mostrar para vocês em um outro vídeo já a Ilha Grande Santa Isabel tá então vou dar só uma passada aqui mostrando aqui um pouco para vocês aqui a igreja tá então esse aqui é o acesso então para quem ainda não conhece né cidade de Parnaíba cidade de Parnaíba é uma cidade litorânea tá no nosso estado do Piauí tá bom a gente vai ficando por aqui um forte abraço e fique com Deus pessoal e aí